O Kalau Nodoso é um grande Kalau colorido, nativo da Indonésia. O Kalau Nodoso é o símbolo faunístico da província de Sulawesi do Sul. É preto, com uma protuberância proeminente no bico, guelras vermelhas visíveis nas laterais do bico, uma bolsa na garganta azul turquesa e uma cauda branca. Os machos têm casco vermelho e pescoço ruivo. As fêmeas têm botão amarelo e pescoço preto. Os juvenis se assemelham aos machos, mas com o bico totalmente amarelo e sem casco. A fêmea se fecha dentro de um buraco de árvore para desovar, fechando a entrada desse buraco com lama e fezes. Durante este período, o macho fornecerá alimentos para a fêmea e os filhotes através de uma fenda, até chegar a hora de quebrar a entrada e sair do ninho. A temporada de reprodução dura de 27 a 30 semanas e parece ser desencadeada por uma redução dramática nas chuvas. Sua dieta consiste principalmente de frutas e também insetos e pequenos vertebrados. A fêmea se todos têm um buraco de árvore para desovar, fechando-se de fruto relativo de árvore para uma cadeira thời a primeira vez da usada. A fêmea vai ser um buraco de árvore para uma árvore para desovar, fechando-se de embolagem.